E aí, amores! Tudo bem com vocês? Abriu-se a temporada de vakes artísticas para o Halloween Vou trazer várias opções aqui para vocês para o canal Se vocês quiserem ver algumas maquiagens artísticas aqui de inspiração para o Halloween Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês querem ver por aqui Eu já tenho algumas opções aí para inspirarem vocês a recriar essa maquiagem aqui Que é totalmente artística, gente Decidi fazer um espantalho aqui, uma espantalha bem diferente aqui, ó Bem assassino assim mesmo Tudo isso aqui é uma brincadeira, ninguém me acesse no dia a dia E eu aproveito, gente, essas épocas do ano, Halloween, Carnaval Para tentar fazer umas maquiagens aqui artísticas Porque não é sempre, gente, que a gente pode fazer esse tipo de maquiagem Só em datas específicas Por isso que no Halloween, no Carnaval, algumas épocas específicas Vou trazer essas maquiagens assim mais artísticas, de inspiração Eu vi muita coisa aí na internet e eu decidi recriar a minha dessa forma Coloquei aqui uma bandana, ó E coloquei essas palhas aqui como se fosse um colar Essa espantalha aqui é fashion Então eu decidi fazer um espantalho assassino para vocês Sim, uma espantalho assassino, porque isso aqui é tudo brincadeira Você já viu um espantalho assassino? Ninguém viu espantalho assassino por aí Mas é pra vocês aí que vão pra uma festa Vão participar de alguma festa fantasia Tá aqui, ó Uma opção de maquiagem pra vocês recriarem aí Então se vocês quiserem, gente, saber Como é que eu fiz essa maquiagem O que que eu utilizei aqui Continue assistindo o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau